Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo no canal, vamos falar aqui de atualizações do Sudashi versão 1.0.2, vamos testar jogos lançamentos, jogos indicados também aqui pelo nosso incrível Sudashi, nova versão pessoal, já capricha nesse like, se inscreva quem não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, torna membro a partir de 1.99 galera e me ajude a te ajudar, bora lá! Versão 1.0.1 para versão 1.0.2, essa versão saiu ontem à noite, mas só tinha o download, já vi canal colocando que era 1.0.2, mas não era, era só para chamar a atenção, tinha só a versão do Windows, que estava ainda em aberto, tinha aqui em Zip e 7z, e hoje eles até falaram que dia 28 ia lançar a versão do Sudashi, da versão do Linux e também do Android, então por isso que a gente vai testar ela aqui hoje, e um desses patches aqui de atualizações, vamos traduzir para vocês verem algumas das novidades, acionado suporte para o total de vez que o jogo foi jogado, isso também será usado para suporte a ensinamento de software acima, isso aqui mais a parte PC né, que foi mudado, e entrou aqui a compatibilidade de joguinho aqui galera, Anima, Animal né, Anima não, Animal Uau, então esse jogo é um joguinho, já é um joguinho novo né, não é tão novinho assim, não estou falando de hoje né, mas é desse mês se eu não me engano, se eu tiver errado comentem aí embaixo, e não funcionava na outra atualização, então a gente vai disponibilizar para vocês esse arquivo lá no canal do Telegram, importante dizer para vocês tá, que é esse jogo, esse Sudashi, quando eu fui instalar ele deu conflito, o outro primeiro não deu conflito para mim, mas deu conflito para outras pessoas, então para mim nesse deu, eu tive que desinstalar, então pega os seus saves aí né, pega, salva em uma paixinha segura tá, para você ficar com ele tranquilinho, para você não perder os saves dos jogos, e depois que você fez isso né, se não tiver nada importante que você achar, só instalar ele normalzinho, colocar as chaves e tudo mais. A gente vai testar esses joguinhos aqui que eu coloquei para vocês no vídeo, inclusive né, esse controle também que eu sempre estou testando aqui galera, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, só vocês pegarem ele, é um controlinho muito bom de jogar, tem as luzinhas né, essa aqui em raba que incomoda, tem como desligar até essas luzes aqui do controle, mas no vídeo para deixar bonitinho eu vou deixar para vocês, vamos lá ver então o teste dos jogos galera, vamos começar aqui, a gente está usando o Drive 19 versão 5, última versão do Sudash, tá, 1.0.2, vamos testar aqui e começar por ele né galera, por nosso Animal Well, Animal Well, Animal não galera, Animal Well, não sei de onde que eu estou tirando Animal Well, e ele não funcionava tá, na outra versão que eu tinha galera, não funcionava mesmo, eu pegava aqui e ele não funcionava, já nessa daqui ele está funcionando normal, tentei abrir ele no outro e ele não foi tá, então tem que instalar realmente na versão que está, a versão 1.0.2. que nem eu falo galera, para ser um joguinho bem, com essa qualidade imagem as pessoas podem confundir e achar que o jogo é antigo né, o jogo é fraquinho, mas você vê que ele não tinha compatibilidade boa para funcionar né, principalmente no computador, lá tinha problema e agora né, ele já está abrindo, aqui também no Android ele não abria, com essa configuração a gente já tem, olha só que legal aqui o reflexo do personagem, então, esses joguinhos índios são muito bacanas né galera, eu gosto cara, se cair na água ele morre tá, vou subir aqui, então Animal Well, agora falei certo, funcionando, agora no Sudash, é gostoso de ver joguinhos que não abriam funcionando galera, porque você vê que a evolução que a galera está trabalhando né, não só, você fala que atualizou, atualizou as pessoas falam, mas melhorou o que? né, aqui pode salvar, olha só que legal, salvei então, legal. Próximo jogo, trazendo para vocês, primeira vez também, é um jogo que foi lançado também, eu acredito que não tenha muito tempo, tá, então trazendo jogos e lançamentos para vocês, vocês também tem em português, isso é muito bom, que é o nosso Inazuma Eleven, Victor Roaldi, né, a gente tá com ele legendado em português, vamos ver como vai estar o jogo. Ele tá rodando aqui por volta dos seus 30 quadros, eu acredito que ele não deve rodar mais que isso na sua versão original, olha só como é que tá bonito, olha só, vamos segurar aqui para a gente pular, vamos ver. Primeiro ele vai mostrando como é que joga, né, tipo uma demonstração, apesar de eu ter colocado no jogo, vamos baixar um pouquinho. Nossa, que vacilo, hein. Ele tá mostrando, né, galera, o tutorialzinho, como é que a gente, é, fazer para jogar, melhorar os controles e aprender. Vamos retornar a partida. Tô mostrando aqui agora o foco, pra você focar no personagem, no jogador, né, bastante explicativo, hein, galera. O joguinho até chega a ser um pouquinho, até meio incômodo, no começo mesmo é pra você aprender a jogar, né. Fiz um lançamento, ó, aí vai dar um chute pro gol, eu acho, né. Vamos chutar a bola, né. Olha o goleirão, ó. Que isso, hein. Top demais. Legal, mas o joguinho funcionando muito bem. Próximo joguinho, também não é um joguinho muito antigo, joguinho mais novinho. Tá aí o nomezinho dele, como é que chama? Tá aqui o Raging, Raging Bytes, será que é isso mesmo, galera? Você acha que ele não tem em português, vamos ver. É, esse aqui não tem, eu já tinha olhado. Vamos jogar aí normal mesmo. Esse joguinho também tava com probleminha. É o joguinho do ano passado, então, galera, ó, falei errado. É, o joguinho tava com problema pra entrar. Agora ele já tá conseguindo Entrar. Eu gostei do estilinho do jogo. Estilinho, assim, mais de desenhinho. Achei bem legal. Olha só que belezinha, né. A arte do jogo. Bem legal. Faltou... Uma legenda, hein, galera. Poxa, se alguém tivesse legendado Ia ser bem legal, viu? Pode salvar o joguinho também aqui com L. Acho que não tem como eu sair ainda. Tem que verificar um pouquinho as coisas aqui. Agora sim. Vamos sair do nosso quarto. O X corre, né. Corre, ele entra no menu. O L salva. Olha só como é que é bonitinho o gráfico. Tá dando um errinho ali em cima. Tá vendo ali? Mas, fora isso, tá normal. Agora vai começar a ação, hein, galera. Teve um anúncio na televisão ali. Parece que... Entrou uns mortos-vivos. Sei lá, não entendi. Olha aí. Olha aí. Chegou um herói, galera. Nossa, o cara dá um tirasse na cabeça do bicho, cara. Que doideira. Doideira. Foi só um, hein. O John só foi um. Já tá com outra personagem. Bam. Vamos ver como é que ela vai sair aqui da casa. Olha que bonito o reflexo. Legal, né. Caraca, galera. Olha que sinistro isso, cara. Pra não abrir a porta. Cheio de sangue pra tudo quanto é lado. E agora pro nosso último game, galera. Vamos jogar o nosso... Vamos jogar em inglês. Deixa eu ver. Espanhol. Vamos jogar espanhol. Vamos jogar aqui o nosso Pokémon. Galera. Vamos aqui. O nosso Pokémon. Vamos colocar uma data aleatória aqui. Aceito. Pokémon Café Mix. Tá? Um joguinho também. Esse joguinho... Faz um tempinho que ele tá por aí. Acho que ele recebeu uma atualização. Algum tempo. A gente nunca testou também ele. Ele tá com um zerrinho aqui, ó. Gráfico, tá? E ele é um jogo pra você... É... Mexer aqui completamente. No touchscreen, né? Não. Pra mexer com o controle. Então esse aqui o controle não vai... Adiantar de muito. Pra você. É um joguinho que tem vários minigames. Como vocês podem ver. Né? Esses minigames aqui ajudam você a preparar comida. Enfim. Vai ter umas lutinhas. Vai ter umas coisas legais, galera. Então assim... É um joguinho de Pokémon um pouquinho mais diferente. Na verdade eu podia ter pegado tudo uma vez só, né? Um pouquinho mais diferente, mas... É... Com o universo do Pokémon. Que é bem bacana. Aqui é só seguir aqui, ó. E eliminando, tá vendo? Aí vai fazendo as tarefas, ó. Fiz o cafezinho. Legal. Bacana, né? Olha o Charmanda aí. Que bonitinho. Bonitinho, né, galera? Primeira visita. Primeira visita foi o Charmanda. Olha só que legal. Que bonitinho, né? Missão 2. Tarefa 2, ó. Vamos preparar aqui o... O cafezinho. Depois vai ter outro tipo de... De atividade. E por causa de ser o comecinho. Isso aqui é facinho, galera. Tranquilo. Olha aqui o especial. Ele vai varrer tudo completamente, né? Vai explodir e vai varrer ali. Galera, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui do Sudashi. Não perca aí. Sempre que sair atualização, fica no canal pra você ver. E o arquivo vai estar lá no canal do Telegram. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu.